Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Rodolfo Andrello e Henrique escrito e narrado por Peter Torguniev. O Paradoxo de Cuba, ou, sim, confie sua saúde na mão dos políticos, o que pode dar errado? Nos últimos dias, a esquerda brazuca anda tendo picos de febre delirante com a questão da saúde pública. Um grupo de lunáticos comunistas, com o perdão da redundância, espalhou uma notícia de que a maravilhosa medicina cubana havia descoberto uma vacina contra o coronavírus da China. Que vão curar o mundo todo. Oh, a maravilhosa medicina cubana. Outros fazem grandes homenagens ao SUS, defenda o SUS. Cara, tão defendendo o sistema utópico de saúde, aquele que ninguém consegue usar porque tá o tempo todo atolado de gente. Sim, tem gente dizendo que isso é uma maravilha e alguns lunáticos socialistas chegam a criticar o sistema americano em comparação com o nosso, acredita? Realmente, acho que temos uma pandemia de burrice esquerdista muito pior que a pandemia de coronavírus. Primeiro, vamos a besteira mais delirante que só pode ser causada por febre alta. Eu acho que Boulos, Glaze Hoffman, Jandira Feghali, todos deveriam rapidamente fazer o teste pro coronavírus porque febre ele já tem. A notícia é que Cuba, mesmo sem nenhum caso de coronavírus, desenvolveu vacina que cura a doença e vai salvar o mundo. Segundo a notícia, a China já está usando a suposta vacina. E veja, a própria manchete já entrega a falsidade, porque vacina não cura, vacina é algo preventivo. Mas também chama a atenção de ter vacina em um período tão curto. Tem um monte de gente com um monte de países trabalhando em uma vacina contra a febre de Wuhan. Nenhuma vacina viável, porém, pode ser conseguida em um período tão curto. Só a parte de testes em animais e humanos necessária para garantir a eficiência e a segurança de uma eventual vacina vão levar um ano e meio, no mínimo, se nada der errado. E lembre-se, ainda não descobriram vacina para o SARS de 2003, que é causado por um vírus muito similar a esse atual. Não espere uma doença. Não espere uma vacina para essa doença antes do segundo semestre de 2021. Mas o pior é quando a gente lê a matéria. A verdade, o que eles inventaram foi um tipo de interferon que já foi patenteado a primeira vez em 1960 na Suíça. Como eles inventaram isso? Tem fábricas dessa droga em todo lugar, uma droga antiga que é fabricada em vários países, inclusive em Cuba. Trata-se de um remédio que sim pode ser usado em infecções virais e sim está sendo usado na China, a China montou uma fábrica com um método cubano de produzir interferon em janeiro, antes mesmo dessa coisa toda de coronavírus. Pelo menos antes dessa coisa ficar séria. Provavelmente mais para ajudar Cuba, como países socialistas costumam fazer, ou até por pena da pobreza da Ilha dos Castro. Mas existem fábricas disso em todo lugar. É um remédio considerado até obsoleto. Por que essas pessoas se prendem numa suposta saúde cubana excepcional? Não sei te dizer. É óbvio que saúde no comunismo falha, exatamente como todas as outras coisas. Sim, a educação em Cuba também é terrível. Tudo que fica na mão de políticos acaba destruído. Por que essas coisas falham? Pelo problema do cálculo econômico. Mises já alertava para isso em 1921, avisou que a União Soviética iria se desmanchar no ar e acertou exatamente os motivos disso. Veja meu vídeo sobre esse assunto para entender melhor. Socialismo não funciona. É uma tragédia completa quando toda economia é comandada por políticos. Mas pior, mesmo quando apenas uma parte de tal economia é planificada, fica na mão dos políticos também traz ineficiência, custos altos e outros problemas graves. É o que acontece com o SUS, o NHS, a saúde no Canadá e tantas outras tentativas falhas de se implementar um sistema de saúde público fornecido pelo governo no mundo todo. Elogiar o SUS, me desculpe, só que nunca precisou usar. Chega a ser uma ofensa com as pessoas que viram parentes próximos morrerem sem ter cuidado adequado nas filas intermináveis, falta de remédio e outros absurdos. Dizer que, ah, mas é de graça, é uma besteira porque não é de graça. Você paga o SUS, paga caro pra cacete, justamente porque é uma máquina cheia de trambiques de licitações fraudadas, cheia de funcionários públicos ganhando fortunas e que não estão nem aí pro trabalho porque não podem ser demitidos. Você paga muito, mas muito mais caro do que pagaria por um plano de saúde equivalente. Com a diferença que, como você não tem opção, não pode escolher entre vários planos no mercado, você sempre acaba mal atendido. Empresas monopolistas, por força do estado, são incapazes de atender bem. Vai contra a natureza delas. Ou seja, essas pessoas que morreram na fila do SUS, morreram em um serviço que já pagaram por ele. Se o governo não tivesse tirado dinheiro da mão dessa pessoa antes, talvez ela pudesse usar esse dinheiro para comprar saúde em algum outro lugar, talvez estivesse viva hoje. São as pessoas que defendem o SUS e os políticos que estão com esse sangue nas mãos, que mataram essas pessoas. E o papo de que, ah, os ricos pagam para os pobres usarem, também é falso. Basta ver que o grosso da arrecadação de impostos em banânia são impostos sobre consumo. Como o ser humano consome mais ou menos a mesma coisa independente de ser rico ou pobre, e as alíquotas são as mesmas para ricos e pobres, e existem muito mais pobres do que ricos, o fato matemático é que a maior parte dos impostos é paga pelos mais pobres mesmo. Quem paga o SUS, com toda sua ineficiência, é justamente quem usa ele, o pobre. O mané que, por acreditar que políticos querem o bem dele, acabam pagando uma fortuna por um serviço que é sofrível e sem opção. É a velha história. O que você acha que é mais barato? Você pagar ao médico e ao hospital quando precisar dele? Ou você pagar ao político para ele criar uma estatal para fazer licitações superfaturadas, contratar milhares de funcionários públicos que vão pagar o médico e o hospital para você? É lógico que você pagar direto é o mais barato, muito melhor. Mas não dá para tapar o sol com a peneira. A questão da saúde é que a maior parte das pessoas gasta muito pouco com isso ao longo da vida. O dia a dia de uma pessoa saudável, ela simplesmente não gasta nada. Apenas em situações especiais, quando sofre um acidente, tem uma doença ou precisa de médicos para outras coisas, como gravidez e cirurgia estética, aí é que gastamos dinheiro. E, nesse caso, pode ser muito dinheiro. Então a saúde é o tipo da coisa que se encaixa muito bem no conceito de seguro. São coisas que normalmente não gastamos tanto dinheiro assim, mas de repente, de uma hora para outra, podemos precisar gastar muito. Do ponto de vista libertário, evidente que a solução prescinde totalmente de governos. Basta haverem planos de saúde competindo entre si num livre mercado. Os melhores planos terão mais lucro porque vendem mais. planos ruins ou que se recusam a atender um paciente dentro do contrato feito são abandonados e vão à falência. Essa é a forma correta de se lidar com o problema. E essa é a forma que, adivinha, todo mundo lida com o problema. Ao contrário do SUS, em que quase toda a estrutura é estatal, os hospitais são estatais, os médicos são funcionários públicos, as compras são feitas via licitação. No resto do mundo, o governo, na maior parte das vezes, se limita a fornecer o seguro-saúde. Isso varia de país para país, tá? Desde países em que o governo fornece quase toda a estrutura, como aqui, por exemplo, na Inglaterra, com NHS, até lugares em que não há um único hospital público, como na Coreia do Sul, e só existe o plano de saúde estatal. O sistema de saúde na Coreia do Sul, que, diga-se de passagem, é quem melhor lidou com esse coronavírus até aqui, é totalmente privado. Mas o governo banca um plano de saúde nacional, todo cidadão tem direito a ele. Mas a pessoa escolhe o hospital onde vai, escolhe o médico que quiser, na hora de pagar, o plano de saúde paga 75% do valor, os outros 25% são pagos pelo próprio paciente. Isso é uma medida muito importante porque faz a população buscar preços baixos, optar por hospitais e médicos mais baratos, e isso economiza na parte do governo também. Além de evitar algo que é muito comum por aqui, que são as visitas ao médico por mera conveniência. Se não tem custo para você, acaba se indo ao médico por qualquer coisa. Chega a ser impressionante como algumas unidades do SUS ficam vazias no carnaval e enchem logo em seguida na quarta-feira de cinzas de gente querendo atestar do médico para não ir trabalhar. Você cobrar parte do procedimento evita desperdício e alinha os incentivos do usuário com o patrocinador. Apenas procedimentos mais caros e de emergência são cobertos 100% nesse plano lá de Kpoplândia do Sul. Repare que, embora seja ruim do ponto de vista do cálculo econômico, porque esse plano de saúde ainda é estatal e é de adesão compulsória e assim enfraquece a competição com outros serviços que poderiam prestar a mesma coisa de forma mais eficiente, pelo menos toda parte de custos, médicos, hospitais e coisa e tal, seguem no livre mercado. Isso garante a otimização na alocação de recursos. O custo da saúde que, lembra, continua a ser pago pelo pobre acaba bem menor do que aqui. No mundo todo, você varia entre esses dois extremos, rede totalmente pública, como no Brasil, e apenas seguro-saúde, como na Coreia do Sul. Mas ambos os sistemas tendem a não funcionar, porque a ausência de competição, o fato do seguro-saúde ou de toda a rede de saúde estarem na mão de políticos, garante que vai haver má administração, desperdício de dinheiro e pior, ineficiência devido ao problema do cálculo econômico. O que muda só é o tamanho da tragédia, que é muito maior quando a interferência do político é muito maior como aqui no Brasil. Um país representava até pouco tempo atrás uma exceção a essa regra. O sistema de saúde de Trumplândia já foi dos melhores do mundo, porque já foi todo privado. É um fato que procedimentos médicos são caros lá, mas são caros em qualquer lugar do mundo. Mas os seguros de saúde servem exatamente para amortecer tal risco. Como os planos de saúde disputavam o livre mercado, isso garantia que não apenas eram de qualidade, como também muito mais em conta. Qualquer plano caro ou com qualidade duvidosa acabava não vingando. Os americanos estavam no melhor dos mundos, a saúde não estava na mão dos políticos. Lógico, embora o sistema fosse o mais eficiente possível do ponto de vista econômico, era um desastre para algumas pessoas, as pessoas que não faziam seguro-saúde, porque esse risco é intrinsecamente inerente à saúde. O problema é que, quando precisa usar, se você não tiver plano, vai ficar mesmo uma fortuna. Embora a maior parte da população de lá tenha plano de saúde, os poucos que não têm, quando precisavam de atendimento, acabavam falindo com as despesas médicas. Esse tipo de coisa acontece com uma pequena fração das pessoas, mas lógico, para explorar politicamente esse fato, a esquerda lá deu um jeito de inflar os números e preparar aquelas estatísticas maceteadas que colocavam isso como um absurdo completo. E o fato é que conseguiram essa vitória socialista impressionante. Infelizmente, a recente onda socialista por lá forçou o tal do Obamacare, que é exatamente um plano de saúde obrigatório na linha da Coreia do Sul. Isso representou muito mais problemas do que soluções, porque, como sempre, quanto mais estado você coloca numa coisa, pior ele fica. Tá cheio de gente por aí levantando o caso de um americano que gastou não sei quantos mil reais por um teste do coronavírus de Wuhan. Esquecendo que isso é exceção, não é a regra. E pior, esquecendo que o bananense que fez o teste gastou a mesma coisa, provavelmente muito mais, só que já foi roubado dele via impostos antes. E a ineficiência da máquina estatal garante que se pague mais. Pior, você vai pagar mesmo que não precise fazer o teste. Lógico, existe muita gente que parte do princípio que precisa ver saúde estatal gratuita, porque senão as pessoas evitariam ir ao médico se precisassem pagar pelo médico. Evitariam fazer exame se precisam pagar pelo exame. Esse tipo de gente representa o que há de pior no socialista. Ele acha que sabe melhor do que você o que é melhor para você. Se você não quer pagar o plano de saúde e quer assumir o risco, eu acho uma solução idiota. Um risco muito grande, acho que você não deveria fazer isso, mas jamais vou forçar você a pagar um plano de saúde se você acha que a outra alternativa é melhor. E lembre-se, se inventarem a história de interesse social, isso é besteira. Sociedade não tem interesse. Sociedade é só um conjunto de pessoas, cada uma com seu próprio interesse. Então não existe interesse social, melhor ou pior. Lógico, se você passar a doença para minha família, isso é uma externalidade negativa para mim, eu não quero pegar a doença, a qual eu irei cobrar de você aumentando seu risco. Mas nada além disso, não existe interesse social. As pessoas parecem ter um curto circuito mental qualquer de achar que governo gera dinheiro na sociedade, que as coisas ficam mais baratas porque o governo intervém, quando isso jamais seria possível. Qualquer intervenção do governo só representa custo, nunca receita. Quando ele intervém obrigando pessoas a comprar um seguro saúde, ele não está apenas intervindo na vontade individual da pessoa, ou seja, decidindo por você o que é melhor para você, como está incluindo uma montanha de ineficiência econômica no processo. Ah, mas é mais caro o plano de saúde lá do que não sei aonde. É mesmo. Como você sabe que é mais caro, retirando todas as demais variáveis envolvidas. Idade da população, condição de saúde média, quantidade de exercícios e principalmente retirando o quanto que o governo rouba de impostos em outras coisas antes de computar o valor disso. Aqui está a principal diferença entre a escola austríaca e socialistas em geral. Socialistas vão parir um monte de números e estatísticas. Algumas vezes vão se basear em um ou dois casos isolados, amostra anedótica. Outras vezes vão até mentir descaradamente para justificar seus argumentos. A escola austríaca sabe que medir essas variáveis econômicas é inútil. Mesmo que a estatística tenha sido bem feita, a quantidade de variáveis externas que podem influir nesse custo em uma população é tão grande que não há comparação ou covariança válida real nesses casos. Comparar o plano de saúde de Trampilândia com o SUS de Banânia é o mesmo que comparar laranjas e bananas. Não há comparação possível. Mas isso não quer dizer que não se possa estudar o assunto. Só que isso deveria ser feito pela lógica, pela praxiologia. É evidente que o governo é ineficiente na gestão de qualquer coisa, devido ao monopólio. Por mais que as pessoas sejam bem intencionadas, os incentivos estão no lugar errado e vão acabar levando o governo a desperdiçar dinheiro. E é isso que se observa na prática. Sistemas de saúde totalmente públicos como o SUS e o NHS Inglês desmancham no ar devido a ineficiência e incapacidade de gestão. Não importa que você tenha uma montanha de dinheiro empatada nisso, o problema do cálculo econômico garante que você vai jogar fora a maior parte desse dinheiro. Outros sistemas, como a Coreia do Sul, vão demorar mais para colapsar. Mas não tem jeito. A lógica é clara. Se o governo planeja o sistema de saúde, ele está fadado a falhar. Claramente existe ineficiência em vários níveis aí. Lógico, quanto menor a interferência dos políticos na saúde, melhor. Evidente que dá para entender porque esse assunto de saúde pública ficou tão evidente nesse momento. A saúde no mundo todo está passando por um teste sério. A epidemia da febre de Wuhan, ou coronavírus da China, por ser uma doença muito infecciosa e demandar respiradores e oxigênio de uma parte significativa dos infectados, pode causar o colapso do sistema de saúde. Mesmo os sistemas de saúde de países de primeiro mundo, como Pizzalandia, aquele lugar comandado por uma máfia governamental de nome Itália, teve esse tipo de problema. Independente dos sistemas de saúde serem privados ou públicos, os países passarão por algum estresse agora. De novo, virão profetas do apocalipse mostrar estatísticas e dados para dizer que o país preferido deles passou melhor ou pior pela crise. Tem gente já elogiando como a China passou bem pela crise. Não devem ter visto o último vídeo censurado da internet da China em que uma pessoa grita isso é uma farsa no momento que a delegação do PCC estava inspecionando o Wuhan para ver se estava tudo bem, se tinha comida nas mercearias e essas coisas. Ninguém sabe se os números de mortos na China estão certos. Mas, mais que isso, qualquer comparação estatística com outros países é tendenciosa, porque não leva em conta os diversos fatores adicionais. Tipicamente, o especialista isola a variável que ele tem interesse em criticar ou enaltecer e vai sempre achar uma estatística para mostrar como ela realmente é algo bom. No final das contas, isso não é ciência, isso é política apenas. Não tem como fazer experimentos e isolar causas e efeitos em países. Só o método lógico, indutivo, apriorístico, a praxiologia, permite tirar conclusões sólidas e elas são claras. Quanto mais longe das patas dos políticos estiver a saúde, melhor ela estará. Lógico, eu estou torcendo para o calor e as medidas de isolamento tomadas pelas pessoas individualmente aqui em Banânia, impeçam que tal doença chegue no nível crítico por aqui. Porque, se chegar, é óbvio que o SUS vai colapsar. Ele já está colapsado. Isso poderia até ajudar o meu ponto de vista, se eu fosse um político interessado em números. Felizmente eu não sou. A lógica me basta e eu posso torcer de coração livre pelo melhor para todos. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, clique em curtir. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais, Facebook, Twitter e outros, porque isso ajuda a dar alcance ao canal. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima.